O estudante de engenharia da Universidade Federal do Piauí estava internado neste hospital particular da zona norte de Teresina desde o último domingo. Ele frequentava a linha da vida e da morte por conta de um tiro que recebeu na cabeça no último sábado, quando comemorava com amigos na Avenida Maranhão a vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele foi vítima de uma bala perdida de uma pessoa que tinha se desentendido com seguranças privadas de um bar da região. Juan Pedreira, no auge dos seus 21 anos de idade, lutou muito pela sua sobrevivência, mas não resistiu aos ferimentos e após três dias de internação acabou falecendo. O que trouxe a familiares e amigos sentimentos de dor, revolta e indignação. Na casa de Juan, a mãe, dona Francélia, estava inconsolável. Coube a uma velha amiga, dona Alessandra, falar um pouco sobre Juan, o menino com atitude de homem. Um garoto exemplar, não tinha vícios, sempre foi um menino muito estudioso, muito querido. Não era muito isso aí também? Não, não era. Ele era caseiro, era da faculdade, universidade, para casa, os amiguinhos da maçonaria. E assim, ele estava tranquilo em casa, o amiguinho, vamos dar uma voltinha e vamos, como qualquer jovem faz. E assim, infelizmente, o momento errado, na hora errada. O coração nobre de Juan vai salvar pelo menos cinco vidas que moram em Teresina, Recife e mais outros dois estados. Juan era doador e em vida optou pela doação do rim, fígado e córnea. A generosidade dele é muito grande e, nesse momento, muita gente vai receber, viver e daquele ato, daquele amor que ele tinha pelas pessoas. Juan estava se formando em engenharia mecânica. A festa estava paga e o anel de formatura comprado. Agora, a família quer uma última homenagem ao jovem. A jornalista Carla Berger, outra amiga da família, é quem deu voz ao desejo da mãe de Juan, dona Francélia. Um dos desejos da Francélia é que ele, o reitor da universidade, ou algum professor da universidade, pudesse fazer simbolicamente a formatura dele, porque ela queria que ele ficasse com o anel dele de formatura. Esse é um desejo dela, né, Francélia? E aí, se isso pudesse acontecer, a gente pede encarecidamente, se o reitor da universidade estiver assistindo o programa, que ele entre em contrato com a TV Meio Norte para poder ele fazer essa solenidade. ... ... ... ...